Música 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 2ª,ј Tú aquí con Liliana, buen oír Boa noite, mano, obrigado Ta a gostar tan bien Sendo um dos organizadores, eu acredito, e tudo para quando a gente organiza algo, idealiza, por ser a segunda edição, é daquilo que vocês esperavam quando estavam pensando em organizar essa atividade? Bem, é assim, a noite ainda está a começar, muita coisa ainda está por acontecer, nós temos como cabeça de cartaz a força suprema e o preto show, quase que ainda não tivemos VGs a se apresentar, então a noite ainda está no beginner, mas desde já estamos gratos por todas as pessoas que estão aqui em massa, logicamente, aqui na festa. Boa noite Boa noite Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, sim Como é que se chama? La Scots La Scots Acertei em primeira mão Obrigado Eu quero saber que estás a gostar do ambiente Aqui também não tem como estar de frente, né? Estamos a gostar Vamos a gostar Deus sim, graças a Deus e tu a gostar Nós podemos fazer o melhor, porque a gente é que faz a festa Esperar a festa ser feita não vai ser como agora, não está com você quase nada Vamos a gostar do ambiente do ambiente do gênero Acer bonita, uma boa recepção Eu acho que vou dormir aqui, vou ficar até de manhã Inscreva-se para a festa A edição do Lola Angola, participaste na primeira edição? Nunca participei no evento deles, não é a primeira vez. E é pá, estou a gostar. Acredito que tem um cartaz pesado, que chamou a minha atenção. Força Suprema, Preto Show, então. Pronto, Preto Show é um artista que eu também mais ansioso, porque eu não sou muito dado ao rap, então estou mais com Preto Show, mas curto o trabalho da Força Suprema. O que é que não pode faltar no dia de hoje? Muita alegria, muita bebida. Sim, o sumo é bebida, água é bebida. Temos que nos hidratar, estamos a hidratar. Música Música Tem assim uma hora para sair daqui, como ainda é prematuro, não é? Mas se eu gostar mesmo, dá para se divertir ou seja? Não, gostar é em outro sítio, aqui não é gostar. Eu poderia dizer que gostei, não é? Mas isso não é, sabe? Isso não é aquilo para dizer que eu gostei. Você já está incomplica, sabe? Música Como organizador, e é sempre bom agradecer o people, todo que é a família, não é? Quase palavras dessas a todos os organizadores. Olha... Vamos sair daqui normalmente de que horas? Quando a festa terminar? E estás a consumir o que? Olha... Estou a consumir... Já bebi a água, bebi umas sprays e agora arrisquei nas minores. Eu não bebo, mas... Epa, só mesmo estou aqui a experimentar. A vida não pode me conhecer... É... 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 Tem, daqui vamos sair até de manhã, hein? Já? Já é de... Já é de... Daqui a pouco é três horas. É... É... Já é de manhã, hein? É... Já... Já é de manhã. O quê que não pode faltar numa pessoa de som base? Fica? O que é que não pode faltar numa festa onde tu vais? Não pode faltar, Filipe. Mulher. Ae. Já. Ae. 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 Como é que senti-me lisonjeado, é um privilégio. Para já estar nomeado, é um privilégio para mim. Acredito que o prêmio é somente consequência do maior número de pessoas que votaram em mim. e não quer dizer absolutamente nada, mas o facto de estar nomeado para mim diz muito já. A festa está avaliada a 700 pessoas, mas quem está a fazer a festa somos nós cinco. Epa, parabéns, continuem, nos convidam mais que vamos aparecer, não sei quantas edições eles já fizeram. Essa é a segunda. Então está perfeita. Tá bom, deixa só uma mensagem aos organizadores da divindade. Ah, é, olha, gostei da tua organização, gostei da tua organização, está excelente, principalmente aquela zona. Aquela zona está muito boa. Não posso dizer do resto da festa, porque eu não estava lá no resto da festa, mas eu estava ali naquela zona e está muito boa. Tá bom. Deixa só uma mensagem aos organizadores da divindade. É, pá, continuem assim, não é? Que venha a próxima edição do Lola Angola. Que esteja melhor e que vocês se superem a cada edição, que passe. Foi, obrigado. Olha, o evento está muito bom, estou a gostar, não tem nenhuma confusão, não tem nada. Estou na área VIP, que é o mais importante, então estou super feliz. Há de ver os organizadores para se esforçarem mais. Já falei com o Zambi para não chover, não choveu e eles não vão me meter alegre. Todas as feiras do NDA. Estou mesmo? Estou. O resto pode ir. Não tenho nada para falar. Não tenho nada para falar. Então, quando eu vou dizer para aquele que não veio, perdeu porque aqui está bem fixe. E eu aconselho para quem não veio da próxima vez, para aparecer mesmo. Como organizador, é sempre bom agradecer o Pico, a todo que é a família, não é? Quais palavras se deixam a todos os organizadores? Olha, sinceramente falando, eu gostaria de agradecer mesmo ao time, por tudo o que fizeram para que isso acontecesse. É um embrião ainda, muitas pessoas ainda vão ouvir falar do Lola Angola daqui a mais cinco, seis anos. Estamos no início, o projeto ainda é novo, só temos um sponsor praticamente. Gostaríamos de adquirir mais, mais e mais e mais e levar o time Lola Paloza para o patamar acima mesmo. Obrigado. Obrigado eu e obrigado já mesmo por estarem aqui também, fazer parte da festa. Obrigado. Eu estou procurando uma mocita.